Ainda na linha da solidariedade vai ser realizado mais um jogo das estrelas em Sorocaba. Sobre isso nós vamos conversar por videochamada com o vereador Cristiano Passos, que está aqui. Cristiano Passos, um dos incentivadores desse evento. Ô Cristiano, vai ser uma festa do futebol e do social também. Bom dia! Bom dia, Barazal, a todos que estão acompanhando a SBT Sorocaba. Uma satisfação imensa mais uma vez conversar com todos vocês. Obrigados, Marcelinho Carioca, Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, Leandro Guerreiro e o Igor, que jogaram no São Paulo e muito mais, Cristiano. Com certeza, é bom a gente citar as figuras importantes que estarão amanhã no evento. O Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, como todos sabem, foi multicampeão na década de 90. Ele estará amanhã fazendo parte desse evento social muito importante. O Leandro Guerreiro todos também conhecem, ele foi tricampeão brasileiro com o São Paulo. Inclusive, lá no Morubi tem o Camarote do Guerreiro, ele é um ídolo da torcida. Marcelinho Carioca dispensa apresentações, corintiano inclusive, tem ele como um dos maiores ídolos. Para quem não conheceu Sócrates, quem não viu, é o Rivelino. Tem o Marcelinho como ídolo e o ator Torninho Tornado das Pegadinhas. O Amaral falou ontem que vai estar presente amanhã também. Acho que é muito importante, né, Barazal, a gente poder integrar a sociedade no evento tão importante, solidário, e atender crianças que nunca tiveram a oportunidade de conhecer um ídolo do futebol. A oportunidade é amanhã. É, se o Amaral vai estar, temos certeza que serão muitas gargalhadas. Porque o Amaral... Resenha pura, né? É, o Amaral tem muita resenha. É muito engraçado. O Amaral coisa, outro dia ele estava... Enfim, deixa pra lá. Eu ia contar uma história dele, mas deixa pra lá. Olha, deixa eu te... Eu vou contar, ele foi comprar um negócio aí no shopping, não sei o que, estava acompanhando do jogador. Aí, aquela época que tinha cheque, que tinha que cruzar o cheque, né? Aí faz o... Cruza o cheque aí. Aí ele pegou e fez um X no cheque. Na hora que ele foi comprar. Enfim. Bom, vamos lá. O serviço. Onde é que vai ser o jogo e que horas vai ser a partida? Bom, a Avenida Ipanema 5010 na Arena Play. A Arena Play, ele é uma das arenas que tem a escolinha da Inter de Milão aqui no Brasil. São 50. O Igor, ele foi... Se profissionalizou no São Paulo. Ele é um dos sócios dessa arena ali. Inclusive, é uma escolinha de futebol. O evento da manhã não é exclusivamente das estrelas. Antes, temos o jogo das meninas. Tem o jogo também das pessoas com deficiência. As crianças. E após, às 11 horas da manhã, a partir das 11, o jogo das estrelas. Lembrando que é um evento solidário, beneficente. Meu papel é ser um incentivador, procurar apoio para poder trazer essas estrelas. E, no final de tudo, organizar de uma forma que venha atender a toda a população. A previsão de manhã é de mais de mil pessoas presentes. Ali, as pessoas vão levar um quilo de alimento para ajudar instituições carentes, como já fizemos outros eventos aqui em Sorocaba. No último evento, Barazal, como todos vocês noticiaram aqui, houve aquelas chuvas torrenciais no litoral norte, né? É verdade. Que passou. E várias entidades de lá estavam tendo dificuldade de arrecadar alimentos e pedir ajuda de fora. E nós fizemos essa arrecadação no último jogo, que foi em março, se não me engano, e foram enviados para lá, para o litoral norte, os alimentos arrecadados. Pouco mais de uma tonelada. Que legal, hein? Puxa vida, que importante isso. Ô, Cristiano Passos, você é vereador em Sorocaba. Eu estou vendo que você está com uma camisa aí. Você já está pronto para jogar, é isso? Olha, eu estou aquecendo, mas jogar vai ser difícil. Tem um joelho arrebentado, meu. Acho que chega na idade aí que você tudo vai ficando mais difícil, né? Tá bom, é isso aí. Bom, manda um abraço para o Igor aí. Um abraço para o Igor, que desenvolve também um grande trabalho social, não é? Todo mundo que vai participar. Marcelinho Carioca, gosto do Marcelinho Carioca, doidado. Faça então, Cristiano, um convite para a torcida. Como é que a torcida pode colaborar? Pode levar lá um alimento, um quilo de alimento não perecível, né? E só entrar aí? E aí faça um convite então para a torcida do jogo de amanhã. Bom, faço aqui um convite para todos que queiram participar amanhã de Sorocaba, região metropolitana. Lembrando que o ingresso é um quilo de alimento não perecível. Logo na entrada haverá uma pessoa certificada para receber esses alimentos. E aí a pessoa entra lá na arena, vai estar ali já atividades antes do jogo das estrelas. Ela pode chegar, tem lanchonete, tem bar, vai ter um grupo de pagode também lá, desde amanhã tocando. É um evento muito bacana, Barazal. É um evento que atrai famílias, inclusive pais que nunca tiveram oportunidade de levar um filho no estádio. Amanhã pode levar lá, fazer uma foto. Todos atendem muito bem, diga-se de passagem. Em todos os anteriores, todas as estrelas atenderam muito bem a sociedade. E no final de tudo, né, Barazal, acho que o mais importante é você poder estender a mão e ajudar alguém após esse evento. Isso é mais importante do que o próprio jogo em si. Parabéns pelo trabalho, Cristiano. Grande abraço, grande jogo amanhã. Um abraço, Barazal, e a todos do SBT Sorocaba.